Queria falar um negócio com vocês aqui agora Eu tava debatendo muito com o Tim Montaigne Esse tempo atrás E é sobre a EVZ25, por que? A EVZ25 E Lander também Vai ficar um pouco complicado Pra EVZ25 agora e daqui em diante Por que? Temos hoje moto da Triumph chegando no Brasil Speed 400 Scrumber 400X Temos a Dominar 400 na mesma faixa De preço Então, cara O que acontece Tá ficando difícil Pra EVZ25 se manter emplacando Por que? São novidades chegando São motos que estão Em constante desenvolvimento aqui no Brasil Não tem como A Yamaha permanecer do jeito que tá E não mudar Não tem como Por que? CB300, a Honda já foi lá Quando tava a CBTwister A EVZ25 era melhor Tinha mais tecnologia Mais segurança Enfim Iluminação em LED E a EVZ25 E a Twister 250 A antiga Sabemos que não tinha Mas agora A Honda trouxe a CB300 Motor atualizado Deixou a desejada potência Mas É um motor atualizado Uma moto Uma moto que foi totalmente Redesenhada Toda em LED A EVZ25 não tem setas em LED Então aqui no Brasil Tá ficando Insustentável A EVZ25 E a Lander Permanecia do jeito que tá Por que? A Lander Ela é mais barata que a XRE Porém 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 A Lander ainda Tem vários problemas Sérios Que precisam ser Solucionados Como O quadro Que vive enferrujando Fora a trinca do quadro Embaixo do banco Ali naquela parte Onde fica a suspensão Que é muito perigoso Tem que ser visto Isso daí A Yamaha até agora Né? Tá passando Um Um pano Por cima Você vê que Ninguém fala nada Ninguém tá nem aí com nada Cubo traseiro Que ao meu ver Ao meu ver Por tanto que De reclamação No reclama aqui Do cubo traseiro Que tem É muito preocupante Cubo traseiro Os aros da 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 Lander Tem que ser trocado Tem que Cara tem que ser A moto Ela tem que ter uma Sabe E agora A própria Yamaha Trouxe Uma 155 cilindradas Que anda mais Que a EVZ25 É mais econômica É mais potente É mais tecnológica O motor Mais atualizado Mais novo Entendeu? Então assim EVZ25 E Lander Vai chegar um momento Que vai ficar Insustentável Olha só pra vocês verem Como que tá o negócio Speed 400 40 cavalos ABS de dois canais Suspensão invertida Cara A moto é zica Não tem o que falar Scrummer 400X Pra uma pegada mais On off road Né? Pra quem gosta de andar Misto Nuso misto Vai ter Scrummer 400X A Triumph também E agora Junto com a Lander Tem XRE Que voltou pro mercado Entendeu? XRE 300 Saara Que tem tudo pra ser lançada Aqui no mercado brasileiro Tá? Tem Dominar 400 também Que muita gente deixou De pegar XRE E Lander Pra pegar o Dominar 400 Porque é moto superior Em ficha técnica Enfim Segurança Amortecimento É É Não adianta Falar que não é Tá bom? Enfim cara Agora tem promoção Versus 300 Que eu só vi na Amarelo Até agora Né? Na Amarelo Motos A promoção da Amarelo Que já tá brigando ali BMW abaixando o preço Cara Até quando A EVZ 25 Vai se sustentar vendendo? É isso que eu falo É lógico Que quem compra a Yamaha Quem quer comprar Uma EVZ 25 Não vai abrir mão De comprar uma EVZ 25 Mas o que eu pergunto Pra vocês é Até quando A Yamaha Vai sustentar a EVZ 25 Desse jeito? Vai chegar uma hora Que se ela não se mexer Vai estagnar Entendeu? Vai estagnar gente Não tem como Por que? Pensa bem A EVZ 25 E a Lander Até o momento Foram as principais Responsáveis Por fazer a Lander Ganhar mercado Foram as principais Responsáveis Para ganhar mercado Por que? Até o momento Não tinha Motos Com tecnologia Semelhantes E com preços Equivalentes Agora já tem Entendeu? Agora já tem E mesmo assim Por todo esse tempo Por que? A EVZ 25 Estava placando mais CB300 não estava Dando conta de entregar Fila de 120 dias Dominar 400 Também não está Dando conta de entregar Mesmo os caras Fazendo das tripas Coração lá em Manaus Na DAFRA Eles não estão Dando conta de entregar Rápido Entendeu? Tem escrito meu Falou que Fila de espera Da Dominar 400 Passando de 60 dias Fácil E agora subiu Para eles A Dominar Mas enfim E agora vai vir Speed Enfim Vai chegar uma hora Não estou falando Que é agora Tá? Antes que os emocionados Fanboy aí Fique doido Né? Mas tipo Vai chegar uma hora Entendeu? E não sou eu Que estou falando isso Olha isso aqui FD25 250 lojas Se não me engano Da Yamaha Gente Não é pouca loja É loja Para Dedell Entendeu? Então ela já tem Essa vantagem Na frente das outras Marcas Só que enquanto A Yamaha Não se mexer Na categoria 250 Atualizando esse motor Trazendo um motor Atualizado Com potência decente Porque a Landa Com 20 cavalos Não dá Entendeu? Motão Não estou falando Que a moto é ruim Gente Pelo amor de Deus Não entendo errado Mas com 20 cavalos Até quando É um motor Que já está Desde 2005 No mercado Precisa mudar Tem que pôr Um câmbio de 6 marchas Vai chegar uma hora Vai chegar uma hora Que o mercado Vai precisar disso Os clientes Vão ver A concorrência Com câmbio de 6 marchas 40 cavalos Ali Câmbio de 6 marchas Aqui Embraer assistido Deslizante ali Suspensão invertida Ali Pá Pá E aí eles vão olhar A Lander Entenderam o que eu quero dizer? Em nenhum momento Eu falei que a moto é ruim A moto está ficando Para trás Está emplacando Está emplacando Mas eu digo para vocês Até quando? Entendeu? Até quando? Mano Com a chegada Da Drive Speed 400 A Honda tem que se mexer Qual moto Ela poderia colocar No Brasil Para disputar Honda CB 350 RS Poderia ser Essa moto Poderia Poderia Cara é aquilo Começar a vender demais Começar A Honda começar a perder Porque Honda Ela é líder só Por causa de CG BIS BROS POP E agora CB 300 Entendeu? Então ela é líder Na CG Na BIS Na POP Na BROS Entendeu? E na CB 300 agora Ali embaixo Até o momento Ela não está sendo ameaçada Por questão de números E logística Que ela tem no Brasil Muito Mas vai chegar uma hora Mas aí eu te pergunto Até quando? Por isso que eu estou falando Para vocês Olha as motos Que estão chegando No Brasil Cara WZ25 Lander Até quando? Até quando? Vocês já se perguntaram isso? Entendeu? Olha isso aqui A Yamaha A Yamaha disse que trouxe As motos da Yamaha A pedido dos fãs Tem alguém no chat Não Por favor Tá? Deixa aí no chat Se alguém Gostou dessa movimentação Da Yamaha aí Da edição Marvel Seja honesto Seja honesto Seja honesto Daqui a pouco a Yamaha Vai lançar um patinete No Homem Filmigo Cara A EVZ25 É o mesmo painelzinho Cara Que painel é aquele Que painel é aquele A R15 Tem um painel muito melhor Tem que mudar Tem que mudar Não adianta A EVZ25 Tem que ser algo Parecido com a MT-03 Ou R3 Cara Não precisa Ser tão extrema Assim Caleb Não precisa Porque o motor Da MT-03 Ele já é um motor De performance 42 cavalos Entendeu? É um motor De 42 cavalos Então O que que Cara Se a Yamaha Atualiza esse motor Pra 300 Ou 250 Ou um motor Não sei gente Se a Yamaha Faz algo inédito Traz o motorzinho Ali Não precisa ser 30 cavalos Não 27 cavalinho 27 cavalinho Acabou Monocilíndrico Entendeu? Põe toda essa tecnologia Ali ó Da R15 Ah vai ficar muito caro Cara Não vai Não vai Olha a Triumph A Triumph Tá trazendo Com o parceiro Cabajade Gente Vocês vão ver O preço Que vai chegar Essa moto Da Triumph Aí eu quero A Dominar Já mostrou Pra nós Que acabou A desculpa Que acabou Agora a Triumph Vai mostrar de novo Que acabou A desculpa Qual que é a desculpa? Não tem desculpa Não tem desculpa Tá? Espero que venha logo A RZ30 Logo É a única opção Cara Imagina Imagina Uma Lander Atualizadinha Entendeu? Uma Lander 300 Só um exemplo E uma Teneré 300 Calma Eu vou explicar A Lander 300 Nessa pegada Mais econômica Entendeu? Mais um motorzinho Atualizado 27 cavalinhos Tá? 25 27 cavalos Câmbio 26 marcha Ali Uma embreagem Assistida deslizante Bonitinha FZ30 Também A Faze Com um motorzinho 300 cilindradas Sacou? Monocilíndrico 27 cavalinhos Voltado pra economia Do mesmo jeito Que a CB300 Imagina aí gente Abre a mente agora Entendeu? Abre a mente Imagina A Yamaha Traz uma FZ30 E uma Lander 300 Tá bom? Todo mundo Todo mundo Todo mundo ia gostar Todo mundo ia comprar Todo mundo ia parar De encher o saco Da Yamaha Se a Yamaha Traz algo Dinâmico Cara A Yamaha Tá em Polos De Manaus Isenção tributária Muita coisa Entra na isenção tributária Ah é em cargos Imposto Cara Entendeu? Faz algo inédito Rompe a bolha Seja a primeira Pioneira Nisso Rompe a bolha Mostra pra todo mundo Entendeu? Para de ficar trazendo Tinta de Marvel O povo não tá nem Yamaha O povo não tá nem Aí Com isso Vende Cara Você causa 90% De indignação Pela galera Rompe a bolha Tá ligado? Rompe a bolha Traz umas motos Atualizadas FZ30 Entendeu? Lander 300 Boladona 27 cavalinhos Monocilíndrico Refrigeração Pode ter Sei lá Líquida Dane-se Traz um motos Então Refrigeração líquida Atualizadinha Pum Entendeu? Com preço Com PPS bacana De lançamento Quebra as pernas Do monopólio Da Honda A Yamaha nunca teve A faca e o queijo Na mão Igual ela vai ter Agora Entendeu? Então O que acontece? Se ela fizesse isso Com certeza Ela ia ganhar mercado Para um caramba Mas parece que tem Medo Parece que tem Uma certa covardia Nisso tudo Parece que eles Não querem fazer isso Não querem fazer isso